Mãe da Beto Cardoso, aqui na Paz, Mãe do Teto, Cacá, Biu, LCL, Cidinho, Vinicius, Rumi, Udo, Jató, Ildo, André Fernada, Mocotó, Leandro Beto, André Dedão, Camaradinha, Thiago, Geraldo Manco do 5-0, então vou tá toda a família da Beto Cardoso, Vagabal, Morro da Formiga, Placinho de Piedade, Ligado em geral, Asfalto de Ipanema, Morro de Cantadala, Asfalto de Cordovil, Cidade alta e Bura Picapau pra invadir, fez sujir danção agora, no domingo também nós vamos sujir danção, e digo lá na parte pessoal na unidade, 2459-235, 2459-235, é a família dentro da Rádio de Navia, tá bom? Valeu, vem abraçar! É a nata, 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 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã